Eu tenho 21 anos de oficialato e na nossa função ela é adrenalina pura, porque a gente nunca sabe como vai ser recebido nos lares. Além de que, se a gente não tiver um bom preparo emocional, nós adentramos em vários lares, na intimidade de várias famílias e absorvemos muitas energias. Às vezes as energias são tão fortes que a gente não consegue mais cumprir mandado em lugar nenhum. Nesses 21 anos de profissão, teve um caso, a primeira experiência negativa que eu passei, eu fui fazer uma entrega de bens com arrematante e era um lugar que eu ia constantemente, porque eu vivia citando, penhorando e entregando os bens. Só que num belo dia, o executado não estava nos seus dias melhores. E eu já percebi que durante a conversa, ele começou a passar sal grosso nas mãos e ficava assim com sal grosso. Eu e o arrematante, assim, olhando meio recebiado para aquela atitude dele, e ele falou que não ia entregar. Deu uma doida nele, que ele falou que não ia entregar. Era um frigobar. E quando nós estávamos retirando do local, ele esperou que a gente estivesse na escada. E o frigobar ficava na frente da escada. Ele pegou esse frigobar e jogou escada abaixo. Se eu não tivesse de tênis e fosse nova, talvez eu não estaria aqui para contar a história ou estaria numa cadeira de rodas. Eu desci da escada, caiu tudo, a geladeira e tudo que tinha dentro.